Então pessoal, bom dia! Estamos aqui de volta aos vlogs. E vocês já viram, hoje de manhã, tipo, eu fiz aquelas papas de aveia que eu normalmente faço. Só que hoje aquilo basicamente era só aveia, água e bagas de goji. Porque eu ontem, não sei se vocês me seguem no Insta e viram, mas eu ontem tive uma reação alérgica, tipo, horrível. E fiquei todo vermelho, fiquei com o corpo cheio de manchas. Eu devo pôr umas imagens aqui para vocês verem, caso não me sigam. Se me seguirem já sabem, simãojb. E aí fiquei com essas manchas horríveis e supostamente o meu pai, meu pai é alergologista, é médico, e disse-me que eu não podia basicamente comer nada. Portanto, eu agora estou, pá, tudo que seja assim, tipo, frutos exóticos, pá, cenas desse género assim um bocadinho mais esquisitas, não posso comer. E eu basicamente comia mangas, kiwis, cenas assim, todo tipo, todos os dias. E agora não posso comer nada disso, portanto, é um bocado shiri. Mas pronto, por isso é que era só para explicar o porquê do meu pequeno almoço e, tipo, ser tão básico. E agora fui ao... fui ao Lidl. Fui comprar comida também porque eu agora tenho de me adaptar, já que não posso comer muitas dessas coisas. Agora tive de comprar, então, assim, as coisas que eu posso comer e basicamente não é assim nada demais. Está ali o Rex. Não sei de que é que está à procura. Está ali. Ya. E a Mariana também já chegou aqui a casa. Nós hoje vamos fazer umas coisas divertidas. Ainda não sei, mas vamos fazer umas atividades. Queria ver se íamos correr, queria ver se íamos pintar, umas coisas assim desse género. Por isso, stay tuned. Bem, prioridades. Ir para vlogar, em vez de meter o gelado no congelador. Estamos aqui a fazer o almoço agora. Fizemos aqui esta salada com... isso é aqui a mozarela, não é? Sim. A mozarela tem aquele creme balsâmico. Vamos aqui comer estas batatas costais. Coraza, costais. E agora vamos fazer esta massinha. Está aqui recheada com queijo também. Espinafos. Com queijo espinafos. Eu supostamente não podia comer espinafos por causa da alergia, mas também não deve fazer muito mal. E é assim. Vamos comer mais alguma coisa, ok? Vamos lá, não peço, peço. Pronto, vamos ficar por aqui. Temos aqui a mesa, então, a saladinha, as massinhas. Está aqui o Rex. Está aqui o Rex. Tu nunca mostraste o Rex nos vídeos. Os vídeos não, mas temos que começar a mostrar. E eu também tenho aqui estes feijões com cenoura. Não meteste coisa para tirar isto. Eu não sei se já disse, mas estamos a ter aula. Mas já. Então agora vamos tirar aqui uma fotografia. E este é o set que nós vamos utilizar. Vejam a Mariana. Não se vê muito. Só tenho que pintar mais. Pronto, eu agora vou pintar eu a minha. Tem aqui uns rasgões e assim. Eu vou fazer o meu quadro. E vamos pintar uns quadros e pronto. Depois podem ver a fotografia no Instagram. Não sei se já tivermos posto ou editado. Devo pôr a fotografia aqui. Se não, podem ir lá. Posso colocar também esta? Já meto. Observem. Vejam, vejam, vejam. Desculpem se está um bocado de vento. Ela é mesmo boa arte. Desculpem. Então este foi o cenário que nós fizemos. Está aqui, happy at home. Stay safe, aqui com as tintas. Estamos agora a montar a camerazinha. Veloce, está giro. E vou estirar agora a fotografia. Então tivemos a tarde toda, depois daquelas fotografias que vocês viram. Tivemos a tarde toda a fazer um vídeo para o canal da Mariana. Que se chama, imitando fotos tumblr, em casa. Que ela já fez um, só que desta vez é de casais. E tivemos a fazer isso. Fizemos... Fizemos não, imitamos três fotografias cá em casa. Depois vamos fazer outras quantas? Outras duas na casa dela. Porque estas três eram mais fáceis de fazer cá. E agora viemos a treinar. Estamos aqui no meu ginásio. Ela está a fazer o workout diário dela, da Pamela. Está a sofrer, como podem ver. Eu também vou fazer o meu treininho. Mas vou vos mostrar um bocadinho do treino. Nada de mais. Porque isto não é suposto de ser um vídeo desse género. Bip and dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping and bass. Slab on everything. Swimming, you shaking the wave. Cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses. I had to get back off em. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, eye toss it. I heard it's big bags on, big bags on, big bags coming. Uh-uh, coming in. Yeah. Flex. I just wanna win. I just wanna win. LA BB, who we running with? Yeah. 2, 2, 3, 3. I'm on 10 again. Pump up the action. I'm active. If he never heard of being dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body. I'm broke if you ask it. Don't gotta sell em. Most of y'all are slow. It's broken with since longer than it is foreign. Heard you on it cause the yams enormous. What's some **** says she isn't gorgeous? Live my life. Last name of Morgan Freeman. Trying to touch a forest. Do not know we're knocking on the doors. Came in, I came in, I came in. Did it like the Porsches coming in. So we're already training. And now we're going to bed. And now we're going to bed. And my mother, who is there, made... This is like bacon to brash. But I would like to eat bacon. And instead of bacon, it's French. That's it. And... We have here a bowl of... The bowl is of what? Gengibre. Orange. A de gengibre orange. Good morning, guys. Pessoal, hoje é sábado. Eu ontem acabei sim o vlog um bocadinho à toa. Porque depois eu estava com a Mariana e nós metemos aqui um projetor. Que está aqui e tivemos a ver um filme à noite, por isso eu não acabei o vlog. E eu não sei muito bem este vlog, se vai ser tipo um vlog do fim de semana ou assim. Mas eu estou tipo só a filmar até tipo ter conteúdo para fazer um vlog. Porque basicamente, como vocês sabem, nós estamos em quarentena. E não há assim grande coisa para fazer. Portanto, eu estou a tentar manter o pessoal tipo entretido. E é assim. Agora, vou tomar um pequeno almoço, comi aveia. Eu não vos mostrei, mas basicamente é a aveia que eu faço todos os dias. E agora vou treinar. Vou fazer ombros. Já estás a morrer? Já. Ainda agora começou. Ela está a fazer o treino. Eu não sei se tipo toda a gente que está a ver este vlog a segue. Mas ela está a fazer o treino da Pamela. Se querem ver quem é aos treinos, vão ao Insta. Ela deve ter lá. Agora vamos tirar umas fotografias. Ela quer tirar as fotografias com isto aqui de desporto. Não, isto não são as cocas dela. Portanto, chilem. E eu acho que vamos tirar aqui à casa de novozinho. É na Boel Dusham por isso. Vamos tirar estas fotografias e já. Como é que queres tirar? Não sei, deixa eu ver. Estás a dizer se ficou bem? Já, o cenário é esta, senhora. Sem aquela piscina ali preta bem, não é? Então, a missão de tirar fotografias na casa do meu vizinho não foi lá muito bem sucedida, porque... Achou a senhora. Aquela casa está a vender. E mal nós fomos para a casa para tirar a fotografia, a senhora chegou, por isso tivemos de bazar. E agora vamos à procura de umas florzinhas para a Mariana tirar aqui este outfit, que é tipo todo cor-de-rosa. Sabem que o Simão diz que é muito bom agir quando está em situações de pânico, mas ele literalmente foi a maior bosta a reagir antes da senhora entrar em casa. Eu subi o escadote, entrei dentro de casa, e ele disse que mais valia deixarmos o escadote numa outra casa. Tipo... E eu tive de tirar o escadote. Não havia qualquer necessidade de deixar ali o escadote. Ela está tipo... a omitir o facto que eu salto em um muro, tipo... da minha altura. E me aguaches todo com os nervos. Mostra lá a tua barriga. Está todo raspado. E no cotidão também está. Pronto, então já tirámos as nossas fotografias. O que é que achaste? Tirámos ali num lugar ali atrás. Acho que ficou bom. Eu não estava a gostar, mas gostei com as casinhas. Eu também tirei umas. E antes de vocês começarem para ir a falar que saíram de casa para ir tirar fotografias, estão em quarentena. Nós andámos literalmente... 10 metros. 10 metros para lá da minha casa. Eu moro mesmo aqui ao lado. E não tocámos em nada. Para além de eu agora ter coçado do nariz. E fomos só nós dois. Portanto... Nós não fizemos assim nada de mau. Sim, mano. Portanto, não falem. Já almoçámos. Agora, não ligue ao meu quarto todo desarrumado, mas estamos aqui a fazer uns TikToks na janela. E pronto. Basicamente é só isso que estamos a fazer a tarde toda. Já fizemos para ir 4 TikToks, mas... Vida de quarentena. Então, como ontem à noite também, hoje... Vamos ver aqui uma série no projetor. Eu estou aqui com um bocado as maçãs vermelhas porque fomos ao supermercado e fomos de máscara, né? Não estava lá muita gente. E é assim. Estamos aqui com umas pipoquinhas. E a ver Love is blind. E a ver Love is blind. E com o projeto... E pronto, é assim. E pronto, vou acabar aqui o vlog. Basicamente era um vlog de 2 dias, não é? Não é assim muito habitual. Porque agora vou editar o vídeo que supostamente vai ser amanhã, amanhã é domingo. Que vai ser o vídeo da maquilhagem com a Mariana. E é assim. Vou editar esse vídeo e hoje vou me deitar cedo porque também tenho de acordar cedo amanhã porque vou fazer um vídeo que já queria fazer para aí uma semana. É suposto ser feito hoje, mas não consegui. Vou fazer amanhã. Que é a Morning Routine. E pronto. Vou acabar o vlog aqui. Espero que estejam seguros aí na quarentena. Tenham cuidado. Desinfetem as mãos. Não metam a mão na cara. Usem máscara se puderem. E pronto. Espero-vos ver no próximo vlog. Não se esqueçam de meter gosto. Ativar o sininho e subscrever. E vemos no próximo vídeo. Tchau.